Música Ora boas pessoal estamos então de volta para o episódio número 9 aqui do Batman Arkham City Estamos então na loucura Lá está o pinguim Ok então O pinguim é muito forte Ok Temos que encontrar um jeito de desablar a arma Talvez o seu maker terá a resposta Toma que já começaste Por favor, nos ajuda E aí E aí E aí Rax Parta o pinguim Pá Pinguim do caraças Tais-me a gelar os quilhavos Os blasts de arco são muito fortes Eu deveria encontrar o Freeze Ver se ele sabe como derrotar a sua própria arma Estou a correr mais Eu tenho de encontrar o Freeze Eu tenho de encontrar o Freeze Teste-me Teste-me Eu tenho de encontrar o Freeze Teste-me Você pode Teste-me O que é o que é o Freeze? Não dá Teste-me a luta Teste-me Eu lhe darei essa por três vezes. Vem e eu vou. Se você não se preocupa. Dê-me o melhor. Os blastos de ice são muito fortes. Eu deveria ir encontrar o Freeze. Vê se ele sabe como derrotar a sua própria weapons. Não queres mais nada. Já me queres lixar. Tenho de procurar o Freeze pelos vistos. Arrasou. Antes de lutar com o pinguim. Tenho de encontrar o Freeze. E onde é que o Freeze anda? São dois reféns. Parece-me bem. Aqui ainda não fui. Vou experimentar então. Ir por aqui e virar à direita. Bom. Espera lá. Estou bem perdido. Ok. Nesta é que vira à direita. Porque ali já tive. Então se. É por aqui que eu tenho de ir. Ora então. Ali houve uma. Tenho de ir para aqui sim. Ok. Como é que eu vou fazer isto? Vamos. Vamos de Finex. Tem de ser. Tem de ser. Assim. Muito Finex. Sim. Estou cá de cima. Estou cá de cima. Agora. Por aqui ainda não fui. Bom! Vamos ouvir-lhe a escravar! Nada está passando na porta de segurança. Você está caído lá! Você deveria vir aqui e sair daqui. Sim, você não vai passar por isso. É o melhor que Wayne Tech pode oferecer. Vem com uma garantia personal de Bruce Wayne. Eu ouvi que ele está aqui. Eu acho que você deveria perguntar por uma combinação. Vem. Estás assustado, pequena Bat? Como ele fez isso? Você disse que não podia sair daqui. Eu vou roubar-te. O que você quer fazer, Batman? O que você vai fazer, Batman? O que você vai fazer, Batman? Onde é que é o Candle Freeze? Aqui é o mapa. Aqui não há nada. Oi. Desliza. O que é isto? O que é isto, pelhote? Por que você só sabe, introdução é necessária. Espaço para usar, ok. Então eu não estou a usar? Hum... Aquilo é mesmo o Freeze. Então ai porque é que eu não consigo... Estranho! Olha a coisa naiva, não é? Ah não, isto é só mesmo para o que podes falar. Ok, ali está uma cena. Ok, isto não passa aqui. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver aqui a visão. Oh! É mesmo isto. É mesmo isto que eu queria, velhote. Wow! Atão! Atão, velhote! Isso é assim? Ah, tu queres que eu te dê-me uma mãozinha, hein? Vou-te dar-me uma mãozinha, olha. Começa já assim. Pimba! Wow! Acho que eu vou fazer, vou fazer assim. Quase ver, olha. Ah, chaval, falhei. É a tua sorte. Isso, olha. Vais limpar o cb estes gajos todos. Por mim, claro. Eu vou levar o cb estes gajos. Tanto é que eu vou levar a direção? Isto vai cair, fã. Ok, estou lá naifadas. Dar o choque no inimigo, é o que eu estou a fazer? Já foi. Deve ser que eu sei apanhar isto, não? Não, como é que eu vou matar este gajo, pá? Eu dou-lhe um boi de sucos e nada! Ah, pronto! Agora sim! Boa noite, malhote! Dorme bem! Beijinhos à prima! Vamos lá ver aqui. Sempre em frente. Ora, como é que eu destruí isto? Oi, não é assim, não é assim, não é assim... Já não lembro como é que eu destruí isto. Ah, é assim. Ok, está destruído. E agora, o que é que eu tenho que fazer para aqui, hein? Vamos lá meter a night vision. Ora, temos aqui qualquer coisa. Vamos então desbloquear isto. Esqueleto. Está fixe. Boa sanha. Ok, está aberto. Está. O que mais? O que é que é que é mais para o menino? Há aqui mais até coisinha qualquer. Vamos também desbloquear. Eu desbloquei tudo. Vocês não sabem, mas eu desbloquei tudo. Olha-os. Ora, zunkand. De momento, foi uma eutica de flash. O que é que é? O que é é melhor? O que é que é que é? Onde está a cura? Onde está o melhor? Oh, esquece do teléfono. Quero um fogo de sabão. Já tem meu tubo de sabão. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, parece-me bem. O que é que então me vai dar? O que é que então me vai dar? O que é que eu vou dar? Por que eu diria isso? Porque se eu não puder, eu não ajudarei a você pegar a sua roupa. Pensar sobre isso, Victor. Você não parece bem. Se você desaparece, o que vai acontecer com Nora? Deixe a minha espécie! Não deixe essa situação mentira. Nós não somos amigos. O Batman está muito agressivo. Não é um bom dia para me empurrar, Victor. Deixe! Há uma... uma segurança de segurança. Eu construí uma espécie para parar alguém usando as minhas armas contra mim. Como funcionou para você? Por que você não vai pegar a segurança de segurança e descobrir uma maneira de parar você mesmo? Foi um prazer, Victor. Continua a pensar sobre essa cura. Eu vou lhe dar a sua espécie de volta. Ok, pronto. Temos então a confrontar o pinguim. Agora sim, vamos confrontar o pinguim. Bem pessoal, por hoje é tudo. Ficamos por aqui por este episódio do Batman. Para a semana temos então mais um episódio do Batman. Já sabem, sextas-feiras, 8 da noite, temos Batman. C.C. Kobe, over and out. Fui, menote!